Essa ideira demorou, a última, vamos chegar Quando eu me for eu quero um mundo menos trágico Como espião também deixar meu rastro mágico Podem ver os prédios diminuindo Lembrar dos quilameiros que nunca vi sorrindo Que a fome não é só na espécie brevemente Que haja sempre referência aos antigamente Pra não perder a raiz nesse caminho Pois quando eu me for eu sei que não irei sozinho Todo dia há os milhares que se vão Que sejam dos de feridade e dos que ficarão Dentro de um ciclo que infinitamente se renova Que lhe comerão na cova Não compreendo muitas coisas que eu vejo Já faz realizar aquele antigo desejo O que eu espero é que exista mais amor Sendo que demore seja depois que eu me for Quando eu me for Quando eu me for Quando eu me chamar saudade Não quero sono nem flores, apenas a vaidade Só quero igual a certeza do trabalho cumprido E ver toda a falência do início é devido Que a justiça é a justiça e que ela seja feita E a verdade seja o caminho e a legidade é receio Eu espero que não digam e respeita o passado Cada coisa tem seu tempo e seu significado Como eu me for eu espero que eles forem Aqueles que fazem o que fazem por amor Eu gosto dos autores, dos homens de fé Que resistem e me chamam assim como ela é Eu espero muita coisa, mas será que viver? Será que há o que farei? É mesmo acontecer então Mas isso eu falo, quero entrevistar Essa possibilidade que fez tanto pensar E aí